O Tchelenos é um grupo já confirmado dentro do Estado e é sempre muito bom estar participando com eles porque eles já trazem uma série de pessoas de diferentes nichos de tecnologia, de programadores, de usuários e trazem sempre o open source como uma camiseta. E o Gabinete Digital tendo o foco de levar o open source e trabalhar com o código livre também além de que mostrar, trazer a participação do governo do Estado dentro dessa comunidade é sempre muito bom e é uma união que se torna muito agradável. O Gabinete Digital é interessante que então a gente tenha um órgão do governo interessado. Foi muito legal de ver porque como o evento não funciona convidando pessoas e se as pessoas se interessam em participar do evento, a gente teve um governo que se interessou em trazer para dentro do grupo e do evento algo, software livre que eles estão trabalhando. Então, eles entraram no espírito de compartilhar conhecimento e não ficaram apenas com esse conhecimento adquirido dentro do governo. Obrigado. 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 Obrigado.